Hoje eu acordei danado com fogo no rabo, eu quero me acabar, me acabar Vou pra bando, ó, o som do brega, eu quero ver o DJ tocar, DJ tocar A garota já botou sainha da barraca, tomou tacacá, uá, ah, ah Já me preparei pra noite toda, agora é hora, eu vou atacar, vou atacar Eu cansei, cansei, cara que cê tá esperando você Eu cansei, cansei, tô louca por um macho, quero aprender Vem menina, entra na roda